Hoje vamos falar a respeito de mais um game NFT, ou seja, mais uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro com criptomoedas jogando. Então bora lá! Jogue mafagafo e se torne o grande maf... magaf... gaf... Ora bolas, vocês entenderam! Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, os games NFTs estão bombando e a gente está numa fase em que existe muita oportunidade de ganhar dinheiro nesse hype. E eu, há 20 anos atrás, quando jogava meu Super Nintendo, eu não fazia ideia que um dia eu ia poder ganhar, não só ganhar um pouco de dinheiro, completar a renda, mas até ter lucros que superam a possibilidade de você apenas ser um mero funcionário de uma empresa registrada. Mas enfim, eu estou aqui trazendo algumas análises de projetos no canal e basicamente quero tentar atender pelo menos a maior parte do que me pedir. Então se você tem alguma sugestão do que analisar, do que falar, coloque aí nos comentários. Mas vamos lá, falaremos hoje a respeito do game mafagafo. Bom, o jogo é algo que em alguns momentos vai lembrar bastante Fall Guys. Eu na hora que bati o olho, falei meio igualzinho. Também lembra um pouco Mario Party, só que com pássaros, né? No caso, os mafagafo. E durante então a disputa vai rolar aí uma competição entre 40 jogadores online, simultaneamente. São um total de 7 mapas e a disputa vai ser feita entre 3 mapas que são selecionados aleatoriamente e um mapa final. Bom, em cada mapa o número de jogadores eliminados pode seguir algumas regras específicas, como por exemplo, os 10 primeiros a cruzarem a linha de chegada serão os classificados e os próximos, os seguintes, os que não passarem, estão automaticamente desclassificados. E algo bem interessante é que os caras têm a proposta do jogo à frente da proposta NFT. Ou seja, se a pessoa quiser só jogar, ela pode, que é um conceito que você encontra em pouquíssimos games NFT. E eu fico até pensando, né? Juntando essa possibilidade de que qualquer um pode jogar sem ter a pretensão financeira, com, por exemplo, uma disponibilidade desse jogo na loja de smartphone, é uma coisa que, uma combinação que iria empurrar bastante, né? A popularidade do game e, por consequência, a moeda do game também. Bom, e se a equipe do projeto, então, conseguir fazer um bom trabalho de divulgação e assim atrair, então, um público que gosta desse tipo de game mais casual, pra num segundo momento falar de NFT pra essa galera, acredito que o projeto pode sim se sustentar. Bem, e dentro do jogo, você vai ganhar os Maffa Points, que podem ser trocados aí por alguns itens, e o jogo vai ter um sistema de compra de passe que libera itens exclusivos. Também vai ter um sistema de mistura genética, então você vai juntar dois Maffa Gaffos, a fim de obter um novo Maffa Gaffo com características melhores, e com isso você vai poder trazer mais raridade a cada Maffa Gaffo que for gerado, e o fator raridade é justamente o que faz valorizar uma NFT. Então, se você pega e junta um Maffa Gaffo, por exemplo, da primeira temporada com um da sétima temporada, eu penso que o índice de raridade disso é realmente grande, e por consequência, você gerou um Maffa Gaffo valioso. Bom, e falando da moeda, já agora, ela vai ter um sistema de queima, que é algo que força a deflação do ativo, então, em cada compra ou venda, 1% do valor da transação é queimado, e o planejamento dos desenvolvedores, então, está pra acontecer assim, 50% de tudo vai ser queimado, tá? Depois que 50% de todas as moedas forem queimadas, vai ser encerrado a queima. Bem, e o token atrelado ao game é o Maffa Coin, que trafega na rede BSC, na BEP20 da Binance, e o total de tokens é 1 bilhão, né? Claro que, no fim das contas, vai ser meio bilhão após a queima. E ele vai ser usado dentro do game, inicialmente pra duas ações, especificamente dentro do game, que são o pagamento do Game Pass, e a compra das chocadeiras pra você poder fazer a mistura genética. Fora do game, além do tradicional, que você pode fazer com qualquer criptomoeda, stake, hold, trade nas corretoras descentralizadas, ele vai servir para compra e venda de mafagafos e itens do jogo, e também em recompensas de torneios e missões. Bom, o projeto, ele já passou por uma auditoria, que não é algo que vai garantir plenamente que o jogo vai funcionar, que o token vai valorizar, mas digamos que já é um ponto a favor aí do projeto. Bom, em relação à equipe, você vai poder encontrar as informações dos participantes no white paper, só que algo que me chamou a atenção foi a presença do Juninho Afran como um dos conselheiros, né? Eu acompanho o trabalho desse cara faz bastante tempo, mas não dentro da área cripto, NFT, enfim. Ele é músico, ele é guitarrista e fundador de uma banda que eu gosto muito chamada Oficina G3. Bom, pessoal, então eu vou deixar aqui na descrição os links referentes ao projeto, e se você quiser adquirir o token, a venda pública tá rolando já amanhã, dia 10, ou se você estiver assistindo esse vídeo no outro dia, enfim, dia 10, tá? Então tá rolando já a venda aí na Pancake Swap. E coloca aí nos comentários o que você achou a respeito. Vale a pena? Não vale? O que você pensa? Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa aquele like se gostou, deslike se não gostou, e se tem alguma sugestão, coloca aí nos comentários. Até mais!